O Amor Velho O Amor Velho sempre tem firmeza O Amor novo é cheio de certeza Quem deixa o velho se arrepende e chora Se também queres notícias de mim Escute agora o que os meus versos diz Tu me trocaste pelo novo amor Me humilhaste, me fez infeliz Eu também sofro desde aquele dia Até chorares tu também já fiz Não tenho ódio, não te quero mal Errar é humano, é muito natural Só te desejo é que sejas feliz Quero que entendas minha referência Porque eu choro e tu choras também Porque me amas, porque te amo De vidas mágoas me compreenda bem Não pense nunca em reconciliação Não esqueci que perdi para alguém Pra um milho e brilho a vergonha é um espelho O que me resta é dar-te um conselho Não faça isto para mais ninguém Não esqueci que perdi para alguém Não esqueci que perdi para alguém